E aí, tudo bem com você? Bem-vindo de volta ao meu canal. E esse vídeo aqui é o vídeo inaugural de um novo quadro que está estreando aqui no canal, que é o quadro Papo Reto. Vai ter uma playlist aí que eu vou criar, vou deixar aí prontinha para você ver os vídeos que eu vou criar dentro dessa playlist, dentro desse quadro Papo Reto. E o objetivo aqui é falar sobre alguns temas que envolvem a nossa área, a nossa profissão, como designer ou como profissional de motion 3D ou de arquitetura. E falar de algumas coisas, colocando um pouquinho mais a minha opinião. Esses vídeos são vídeos diferentes também, porque são vídeos que já são menos carregados de edição, tem pouca ou quase nenhuma edição. E é mesmo um vídeo aqui para falar sobre alguns pontos, convidar você a fazer algum tipo de reflexão sobre algum tema, algum tema polêmico, algum tema interessante para a gente aí na nossa área. Eu trouxe aqui algumas coisas anotadas que eu vou, ao longo do vídeo, vou olhando e vou falando aqui. E o assunto de hoje, como você já deve ter visto aí na descrição, já deve ter visto aí quando você clicou, é falar sobre software pirata. Qual a importância de não usar software pirata, porque eu acho que não é legal usar. Tem toda uma questão aí, é um assunto delicado, mas eu acho que é legal abordar esse assunto. Porque eu estou sempre falando aqui de hardware, estou sempre falando aqui de como ter um melhor computador, como melhorar o seu computador, ter um bom equipamento. E eu acho importante a gente abordar a questão do software, porque isso é uma coisa aí que pega muito na nossa área. Porque software realmente não é barato. Não é barato você pagar uma licença, não é barato você pagar, às vezes, várias licenças, dependendo da quantidade de programas que você usa, de plataformas diferentes, de empresas diferentes. Você pode ter aí o Adobe, você pode ter programas de outras desenvolvedoras de softwares. E realmente isso pode ficar um pouco pesado. Mas é um assunto legal de falar e eu não estou aqui para julgar ninguém. Inclusive, esse quadro aqui, por mais que eu vá colocar sempre aqui um pouquinho mais a minha opinião, o intuito aqui não é julgar ninguém. Não é falar que ninguém é melhor do que ninguém, ou que alguém está fazendo alguma coisa errada, ou está fazendo certo e você está fazendo errado. Não é esse o objetivo. O objetivo aqui é convidar você sempre para uma reflexão, é convidar você a ter a sua opinião, a deixar aqui nos comentários o que você acha do que eu vou falar, do que eu falei. Então, a gente trazer realmente aqui uma discussão saudável, que eu acho que vai ser um acréscimo positivo para todo mundo que trabalha, todo mundo que está nessa mesma área. Eu acho que é muito interessante a gente se ajudar. O objetivo desse canal aqui, inclusive, sempre foi de ajudar, de trazer informação, enriquecer um pouco mais o seu dia a dia com informação de qualidade, para você conseguir ter uma pesquisa de mais qualidade, ter um ponto de partida muitas vezes para começar a pesquisar alguma coisa aí, para trazer informação para você. E falando aqui sobre a importância desse vídeo, eu queria falar um pouco de uma questão de mindset. Mindset é aquela forma, são os arquivos mentais que a gente tem sobre algum assunto ou aqueles arquivos mentais que coordenam a nossa vida, o que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age, qual a postura que a gente tem diante de algumas coisas. E a questão do software, para mim, é uma questão um pouco mais complexa, porque eu entendo que é caro, eu entendo que você pagar uma licença muitas vezes não é fácil. A gente já tem vários custos, né? Você paga energia, paga internet, você paga outras coisas que você precisa, paga equipamento, paga software. Então, realmente, o custo pode parecer algo mais elevado. Só que você faz um paralelo, por exemplo, eu vou pegar como exemplo um cara que vem na tua casa instalar um piso, vem colocar um porcelanato aí na sua casa. Ele vai te cobrar um valor para executar o serviço, e dentro desse valor, com certeza, ele está considerando a despesa que ele vai ter com o disco da máquina que ele vai usar para cortar, dos equipamentos dele, do combustível que ele vai usar até a sua casa, da despesa que ele vai ter para se alimentar durante o dia. Então, é um custo que está todo compreendido naquele preço. E você como profissional de motion, você como profissional de design, profissional de arquitetura, 3D, você precisa colocar esse custo do software no valor que você está cobrando do seu cliente. Tem que estar compreendido ali. Então, não adianta você gastar 10 mil reais para montar uma máquina, você tem um plano de internet dos melhores, você paga energia cara, você tem todos os custos, e você não quer passar o custo do software. Entendeu? Não faz sentido, essa conta não fecha. Você precisa considerar o fato de ter um software legalizado por várias questões, questões de segurança, e uma questão de profissionalismo mesmo. Qual é o profissional que você quer ser? Você quer ser o profissional que usa um software que não é legalizado e está sempre ali naquele meio, ah, eu não uso porque eu não posso pagar, mas você não cresce porque você não tenta pegar um software legalizado, conseguir mais clientes para cobrir esse custo. Vai ficar sempre rodando naquilo ali? Ou você quer ser um profissional que esse custo é absorvido aí pelo preço que você passa dos seus trabalhos? É muito uma questão de como você enxerga o seu trabalho, o valor que você enxerga do seu trabalho. Seguindo aqui, já fiz a comparação com outro profissional, que é o exemplo do profissional do piso, e falando de riscos, quais os riscos que você corre? Você corre um risco legal de sofrer um processo, ah, é lenda urbana, isso daí não existe, ninguém não... Sim, existe. Já vi empresas serem processadas, pessoas serem processadas por estar usando software não legalizado. Isso realmente acontece, não é lenda urbana, além do risco de você trazer aí alguma coisa para dentro do seu computador, estragar o seu computador aí, ter que ficar formatando máquina. Cara, é uma perda de tempo que para mim não faz sentido. Você ficar formatando o computador, craqueando coisa, às vezes você passa metade de um dia ou um dia inteiro porque não conseguiu craquear o software, tem que ficar ali buscando aí, meu, em sites escuros aí na internet, craque para colocar no seu software. Cara, e você perde às vezes um dia de trabalho, que custou muito mais do que você pagaria numa licença para ter esse software legalizado aí por todo mês, para não ter dor de cabeça nenhuma, para ter suporte. Se der algum problema, você consegue ir lá acionar alguém, vai resolver seu problema, você vai continuar trabalhando, entendeu? No caso de Adobe mesmo, está com uma promoção, vou deixar aqui, eu não estou ganhando nada da Adobe, vou deixar isso bem claro aqui, não ganho nada, até porque esse canal é um canal pequeno ainda, eu não ganho nada de ninguém, né? A única coisa que eu ganho aqui é a satisfação em poder ajudar vocês com os conteúdos que eu coloco aqui no canal. Mas, cara, você vai lá no Sol, vou deixar até aqui na tela, que eu gravei um pedacinho aqui para mostrar para vocês, enquanto eu estou falando aqui, R$124,00 e alguma coisa, R$124,90, eu acho. Então, cara, um pouquinho mais de R$4,00 por dia, você tem acesso a todos os programas Adobe, estou falando só de Adobe, né? E outros softwares aí, você pode pesquisar o valor da licença também, fazer essa conta aí, ver quanto isso custaria, né? Quanto de custo você teria que adicionar aí nos seus trabalhos aí, repassar para os seus clientes nos seus trabalhos, para você absorver o custo aí do software original. Então, você fazendo a conta, você vai ver que vale muito mais a pena você pagar esse valor mensal do que você ficar parado um dia inteiro, porque, às vezes, o seu dia inteiro parado sem trabalhar, para você vai custar mais caro do que pagar isso para usar o mês inteiro. Então, é muito fazer uma conta, entendeu? É muito assim aquela coisa, aquela velha piadinha de, meu, tirar o escorpião do bolso, às vezes, entendeu? Colocar a mão no bolso, pagar o software, repassar isso para o seu cliente, ter um software legalizado, trabalhar tranquilo, sem ficar craqueando coisa, imagina você numa reunião, apresentando um projeto, coloca lá seu notebook, liga para apresentar para o seu cliente, todo mundo sentado, do nada, sobe um pop-upzinho de software não legalizado, que você precisa legalizar aquele software. Olha a imagem que você está passando para o seu cliente. Olha a imagem que seu trabalho está ganhando ali com o seu cliente. O cara vai pensar, pô, o cara vem e me cobrou isso, nem paga software, sabe que esse trabalho vai ser bom, que profissional é esse? Então, assim, é uma questão de postura profissional. É como você se posiciona como profissional. É uma questão de argumentar com o seu cliente. Seu cliente, ah, mas o seu orçamento está um pouco alto. E você fala para ele, olha, eu tenho vários custos, eu trabalho com software legalizado, eu tenho vários outros custos, e eu preciso que esse custo esteja compreendido aqui. É muito comum na nossa área que as pessoas queiram colocar preço no nosso trabalho. Quem coloca preço no nosso trabalho somos nós. É o nosso trabalho, é o nosso histórico, é a qualidade do nosso trabalho que tem que colocar o preço. Não é o cliente que define o preço. Se para ele o seu trabalho é muito caro, pode ser que você não seja o profissional que ele possa pagar. Então ele tem que pagar um profissional que vai fazer um trabalho mais simples, ou um trabalho mais rápido, vai cobrar menos deles. Se o seu trabalho tem um valor, você tem que procurar clientes que possam pagar por esse valor. E nesse valor vai estar compreendido o valor de software legalizado, internet, conta de energia, sua alimentação, deslocamento, tudo. Tudo tem que estar ali. Sabe, manda atenção do seu software, tudo tem que estar compreendido nesse valor. A gente tem que parar de achar que a gente tem que trabalhar por qualquer grana, por qualquer preço, porque não é assim que funciona. Dessa forma, a gente acaba criando uma onda, criando um mau hábito nas pessoas, nos clientes, de achar que o profissional de design, de arquitetura, de 3D, ele vai aceitar o preço que você quer pagar. E não é assim. A gente tem que cobrar o valor correto pelo nosso trabalho. E o nosso trabalho compreende vários custos. E a gente tem que repassar isso. Moral da história é essa. A gente precisa repassar o custo, inclusive, do software, do que a gente paga. Não é para um único cliente. Não estou falando que você vai chegar em um cara e vai colocar lá o orçamento dele, mas R$124,90, que é do meu software, não é assim. Você vai diluir esse custo aí em todos os seus trabalhos para você, no final do mês, quando você chegar lá e fechar suas contas, você falar, não, entrou a grana aqui e tal, tal, essa grana aqui é disso, é disso e disso. E o que sobrou líquido ali é a sua grana, entendeu? É a grana que você ganhou, que você lucrou de verdade. O resto é custo, isso faz parte. Já falei para vocês disso, já falei aqui do Mindset, do profissional, que é essa questão de você se posicionar como um profissional. E eu queria convidar você, nesse vídeo aqui, teremos outros vídeos aqui como esse, eu quero convidar você a deixar a sua opinião. O que você acha desse tema? O que você acha da questão do software? Se você acha que é caro? Se você acha que vale a pena? Se você já tem um software legalizado? Como é que você está fazendo isso com o seu cliente? Como é que você está repassando esse custo para ele? Se você sente que isso é um peso muito grande para você ou não? E lembrando que essa daqui é a minha opinião sobre esse assunto. É a forma como eu vejo, essa é a minha opinião. Então, não é uma coisa assim para a gente concordar ou discordar, não é criar uma discussão nesse sentido de é correto ter software alternativo, não é correto. Não é esse o ponto. Estou falando aqui mais de uma questão de Mindset, de profissional, de como você se posiciona, de como você pode absorver um custo e repassar isso no preço final para o seu cliente. Então, a discussão é mais por aí. Você pode deixar os seus comentários aí, o espaço está aberto para a gente comentar. Se tiver outro assunto que você queira que eu aborde aqui, nesse quadro, não é papo reto, deixa aqui. Você vai ver que esse aqui é um quadro que sempre vai ter uma gaguejada ou outra, para escutar a criança gritando, o cachorro latindo, porque o objetivo aqui realmente é que a gente tenha um vídeo mais fluido, mais um bate-papo mesmo. Então, é bastante interessante você participar, deixar a sua opinião aí. Se você não está inscrito no canal ainda, se você chegou nesse canal através desse vídeo, eu convido você a se inscrever. Esse daqui é um dos poucos canais que fala sobre hardware, sobre software voltados para uso profissional. Tem vários outros vídeos aí que eu falo sobre peças aí para o seu computador, como melhorar o seu computador, quais as configurações. E esse vídeo aqui foi o vídeo inaugural aqui do quadro Papo Reto, onde a gente vai ter esse papo aí, falar sobre coisas aí que abrangem o universo aí profissional da área de motion, design, 3D, arquitetura. Eu acho válido a gente trazer esses assuntos aqui, porque eu acho que isso vai ajudar bastante também a gente a enriquecer aqui essa nossa comunidade, que está crescendo todos os dias, graças a Deus. Cada dia mais pessoas estão chegando. Acho bastante legal isso daí, que vocês comentam, façam perguntas, vão lá no Instagram, perguntam também. Então realmente é muito legal, é muito gratificante isso. Em nenhum momento estou ganhando nada aqui de uma empresa ou outra para indicar software, falar para você comprar licença. É mais uma questão de opinião mesmo. E a minha satisfação aqui, o que eu ganho aqui, é essa satisfação de poder ajudar você a trazer conteúdos aqui que possam ser interessantes para você. Então deixa aquele like aí, se inscreve, ativa as notificações, fica por aí, vai ter um monte de outros vídeos legais aqui. Pretendo trazer pessoas do mercado para fazer um bate-papo aqui também, conversar. e eu acho que vai ser um quadro bem interessante aqui para o nosso canal. Deixa a sua opinião também, o que você acha desse quadro, se acha que está legal, se você curtiu esse tipo de vídeo. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê nos próximos vídeos aqui do canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima.